Tem uma galera que eu não consigo entender, que é o pessoal que critica o John Romita Jr. Gente, o Romitinha, até a pronúncia é algo que tu senti um certo carinho por ele, o cara que já desenhou um milhão de clássicos da Marvel, teve uma péssima fase no DC Comics, mas exatamente tem uma galera que tem uma resistência por esses desenhistas que tem um traço mais estilizado. E agora temos mais um que entra nessa categoria de traços diferentes, talvez um pouco esquisitos, que é o Sérgio Garcia Sanchez, o desenhista do Céu na Cabeça, na nova pré-venda da Comic Zone. E, gente, nesse vídeo eu tenho uma tarefa meio audaciosa, a gente vai entender a gênese por trás dos desenhos estilizados com um profissional, porque a minha ideia, na verdade, é que tu seja mais um combatente no exército que vai defender o John Romita Jr. nas redes sociais. Mas então, gente, o Céu na Cabeça é um baita lançamento de 2024, ele foi talvez o quadrinho mais comentado na Europa, ali no finalzinho de 2023, ele chegou a ganhar, por exemplo, o ACBD, que é um dos poucos prêmios que eu cubro aqui no canal, no Dois Quadrinhos News. É um prêmio confiável, vamos dizer assim. Então, aqui na descrição do vídeo, tu pode pegar já o Céu na Cabeça com 30% de desconto, aí tu já recebe o primeiro, tu apoia a pré-venda da HQ e vamos por partes. Nessa HQ, a gente vai conhecer um garoto do Congo, que é o Nivek. E, gente, nossa, se prepara que esse é um gibi que destrói o leitor por dentro. O Nivek é um garoto que ele trabalha numa mina de exploração, quando no meio de um dia qualquer ele cai dentro de um buraco, até tem toda uma questão no início do quadrinho dele estar meio que saindo de uma... É como se ele estivesse nascendo, né? E aí quando ele sai do buraco, ele arranja uma confusão, acaba matando um soldado e vira um garoto de uma milícia. Então, é um menino especializado em matar. E tem todo um ritual pra ele poder entrar nesse grupo, que é um negócio de mulhar o estômago. Me pega muito, porque eu sou professor. Então, essa coisa com criança, parte do meu trabalho é falar sobre o futuro da garotada, sabe? É tentar, não, pô, tem essa perspectiva, dá pra ir pra cá, pra lá. Então, a ideia do quadrinho no começo é a gente entender a realidade do Nivek, o que ele pode alcançar dentro daquela situação social. Ele acaba concluindo que não dá pra continuar ali. Então, ele vai sair do Congo, vai sair da África e vai pra algum país da Europa. Ele pega um amigo dele, que é um garoto que tem fortes habilidades culinárias, e ele sai, então, nessa jornada pra tentar chegar no outro continente. É muito pesado, tá? É muito pesado. Tem violência, tem situações de realmente te deixar muito irritado com o que tá dando na página. E, principalmente, a ideia do quadrinho é que, a partir da perspectiva desses dois garotos, tu vai entender todo o contexto que vive aquele povo em exploração, tu vai entender as perspectivas. É duro, tá, gente? É bem complicado de ler, até porque, se a gente parar pra pensar, no Brasil a gente também tem essa realidade dos imigrantes, né? Então, a ideia do quadrinho é justamente a gente se debruçar, acompanhar passo a passo do Nivec, pra ver se ele vai conseguir ou não chegar na Europa. E, se ele chegar na Europa, o que a vida reserva pra esse menino? Tá, agora a gente volta lá pro começo do vídeo. Lembra que eu comentei sobre o Romitinha e tudo mais? Pois é, cara, eu não consigo entender. Tem uma galera que critica, né, um desenhista mais estilizado, etc. Sendo que a ideia do Romitinha é não respeitar exatamente a anatomia humana. Ele tá muito mais preocupado com o efeito que a página vai te causar, né? E, às vezes, se o desenho é muito bonito, sei lá, parece uns quadros meio parados. O Alex Ross, às vezes, é criticado por isso, né? Do tipo, tá, beleza, ele é super bonito, mas é duro, não tem movimentação, não chama atenção. Pois então, o Sérgio Garcia Sanchez, que é o desenhista do Céu na Cabeça, sofre, entre aspas, desse problema, né? No sentido de que, até lá no Telegram, quando eu divulguei, teve uma galera, pô, mas esse desenho é estranho, eu não curti. Mas então, eu resolvi chamar meu querido amigo Gustavo Borges pra ele nos explicar um pouco, ok, por que esses desenhistas que estilizam mais o traço nos chamam a atenção? Qual é a virtude de ter um desenho estranho? Cara, essa arte, ela tem um pouco de Tarcino do Amaral, ela tem um pouco de Picasso, ela é um cartoon gráfico, ela tem um entendimento de design, ela tem uma preocupação de contraste entre as formas, é engenhoso na maneira como ela cria uma perspectiva sem ficar traçando ponto de fuga, sem fazer uma perspectiva tradicional, então busca uma solução gráfica diferente. Então, literalmente, quase que dá pra falar que esse quadrinho, assim, ele é um monte de obra de arte, enfleirada, uma baita narrativa entre elas. Eu não disse essa HQ ainda, mas eu sou muito fã do trabalho de Sérgio Garcia, e eu fico maluco pra conseguir pegar um desses e ler, porque só as páginas que eu vi é de botar no museu. Então, olha que beleza de vídeo. Tu acabou de aprender um pouco mais sobre linguagem de quadrinhos, agora tu faz parte do exército que defende artistas como o John Romita Jr., Sérgio Garcia Sanches. Gente, tem link aqui embaixo da pré-venda de 30%, então, olha só, além de tu defender o traço estilizado, tu pode apoiar a pré-venda de um quadrinho com desenho estilizado. Esse vídeo é uma parceria com a Comic Zone, mas é um jabado bem. Galera, é um quadrinho que vai, sabe, é um soco no estômago. A última página é um negócio absurdo, assim, sabe? É um daqueles gibis que vai manipulando o leitor até o fim, quando chega no final, tu... Putz, cara, eu não vou dar mais detalhes. Foi muito bom te ter por aqui. Link aqui embaixo e até o próximo programinha, tá? Tchau, tchau.